Oiê, eu, Tati Alencar, estou de volta nesse nosso horário marcado, o Encontro com a Boa Música, com a Arte e, claro, sempre com você, que é o meu telespectador querido, que eu sempre gosto de deixar os meus beijos com barulhos para todos vocês, viu? Porque agora é o seguinte, a gente tem alguns programas mostrando, né? Pessoas que fizeram muito sucesso no passado e que ainda fazem, artistas que marcaram épocas, mas a gente quer saber também o que está acontecendo de diferente aí no mercado, né? O que tem de novo, quem são essas bandas que estão chegando aí e que estão realmente acontecendo? Por isso, já quero deixar o meu telefone para que você sugira alguma pauta, telefone do programa Tati Show, ou para que você venha participar também, né? O contato é reto e direto, 0-11-99577-7784. Você vai falar com a Cris e aí vai mandar o seu trabalho, ou deixar seus nomes para que eu possa mandar os meus beijos com barulhos. Enfim, é sempre muito gostoso poder falar com vocês e divulgar com vocês aqui, né? Porque é para isso que o programa Tati Show existe. Ah, lá nas nossas redes sociais, você pode correr para lá, viu? Você vai me encontrar no Instagram como arroba a Tatiana Lencaroficial, lembrando que é Tati com dois T's, é Lencaro com dois N's, arroba o programa Tati Show oficial, viu, gente? Só me encontrar, porque para a gente começar esse programaço de hoje, essa banda que está chegando, gente, eu vi o trabalho deles, eu fiquei encantada. Vocês podem anotar aí, sem medo de ser feliz, anota esse nome. Vai dar muito o que falar, já está chegando muito forte, está fazendo barulho, porque tem talento, os meninos merecem, são bonitos, tem um som tão gostoso. E eles fizeram questão de gravar aqui também um recadinho para a gente. Então, por isso, põe no telão da área o Banda Marisco. Oiê, meninos, bem-vindos ao Tati Show. Salve, salve, Tati, salve, salve, Tati Show. Eu sou o Vague. Eu sou a Ju. Kel. Steve. Nato. E nós somos o Marisco. É um prazer imenso para a gente estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho da Seja Onde For, a nossa primeira e nova música de trabalho, que a gente acabou de lançar, acabou de sair do forno, está quentinha ainda. Se você ainda não ouviu, se inscreve no nosso canal do YouTube, Marisco Oficial, com K. Vai no nosso perfil do Spotify, segue lá, adiciona música, Deezer, Instagram, enfim, tudo, Facebook, quase tudo, na verdade, é Marisco com K. É isso, vai ficar bem na cabeça de vocês. E lá nas plataformas de streaming é só Marisco com K, não tem o oficial, então está fácil de você achar. Corre lá, adiciona a gente, curte, que logo, logo vem muita coisa nova para vocês, valeu? E para a próxima, Tati Show. Olho Vivo Produções, muito bem lembrado, Pequenucho, muito bem lembrado, Netation. Tamo junto, vamos para cima. Olho Vivo Produções, beijo! Ah, o telefone, link, essas coisas, está tudo na bio do nosso perfil, então segue a gente lá no Instagram também. Ó, deixa eu ver se eu entendi bem então, em vez eu vou tirar a ideia, se não vocês puxam minha orelha. Vague Du, que é o Steve Nato, é isso mesmo? Banda Marisco? Meninos, muito obrigada, a gente vai curtir o som de vocês, mandando beijo para a Fê, né, nossa sua assessora lá, assessora de vocês, e também deixando aqui o Instagram, que é arroba Marisco com K, oficial, ficam dois nós juntinhos assim mesmo, viu, gente? Olha, gostei demais do som de vocês, é sucessasso, pode escrever, viu? Quero vocês aqui, quando a gente puder recebê-los também pessoalmente, tá bom? Beijos com barulho, porque agora a gente vai curtir bandas que estão acontecendo aí, e eu quero divulgar para vocês, Banda Marisco, solta o som, Dario. Vou, te levo para sempre comigo, seja onde for. Mais um final de tarde eu fico olhando o mar, tentando me iludir, tentando não pensar, no beijo daquela que eu amo, e que já faz quase um ano, Que a gente não se fala e não ficou pra trás, um sentimento que nunca me deixa em paz, esse coração que te chama, é o coração de quem ama você, e quando a lua aparece eu já fiz a minha prece, pedindo pra te ver voltar, e se não for pedir demais, só deitada na cama já me satisfaz, Oh, saudade do beijo mais doce de você, amor Oh, te levo para sempre comigo, seja onde for Oh, saudade do beijo mais doce de você, amor Oh, te levo para sempre comigo, seja onde for Saudade do beijo mais doce, momentos que você me trouxe, só fico lembrando pedindo seu beijo sorrindo um repleto de amor, se tu não me der eu entendo, pois valeu cada sentimento, no nosso relacionamento cada eu te amo que a gente falou, a cada prece eu espero, com fé e o sorriso incerto, sempre carregando na mente a vontade quente de poder te ver, te lavo no meu pensamento, se te fiz feliz tá valendo, mas sempre seja onde for, o meu coração vai lembrando você, e quando a lua aparece eu já fiz a minha prece, pedindo pra te ver voltar, e se não for pedir demais, só deitada na cama já me satisfaz, Oh, saudade do beijo mais doce de você, amor Oh, te levo para sempre comigo, seja onde for Oh, saudade do beijo mais doce de você, amor Oh, te levo para sempre comigo, seja onde for 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 Legenda Adriana Zanotto